Música Começa agora pela Rádio Rio de Janeiro Momento Sua Joana de Ângeles Um programa que trará a você as lições da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda Estamos de volta com o nosso encontro semanal Estudando a obra da Joana de Ângeles através da mediunidade do Divaldo Pereira Franco O Homem Integral na companhia dos amigos Amaury Santos Neto Isso O nome é completo, gostei, Eduardo Araújo Eduardo Araújo Nós iniciamos a semana passada o primeiro lugar e o homem indispensável É o último item desse capítulo E nós falávamos justamente desses conflitos de competição O interesse pessoal É você fazer do outro degrau para vencer no mundo Que é totalmente diferente da proposta do Cristo Porque quem está procurando vencer o mundo Faz da própria imperfeição o degrau Para superar-se Agradecemos a Jesus Rogamos que vocês tenham um dia de paz e uma semana também de aprendizado Vamos pedir ao Eduardo que dê continuidade à leitura Então vamos lá O livro O Homem Integral, capítulo 4 O último tópico desse capítulo 4 O primeiro lugar é o homem dispensável Nós já lemos os dois primeiros parágrafos Vamos agora ao terceiro parágrafo Joana diz o seguinte O homem que age desta forma Está sempre um passo atrás da sua vítima provável Que nada suspeita E ajuda-o, estimula-o Até padecer-lhe a injução ousada com o lamentável Interessante isso, né? Porque às vezes a gente é surpreendido A pessoa nos mostra uma faceta Um lado que a gente fala assim Meu Deus, eu não sabia E a gente tem que estar muito preparado Muito equilibrado Para entender o outro Eu acho que eu venho buscando muito isso, né? Um processo de amadurecimento Que a vida vai nos proporcionando De eu não ficar me decepcionando Porque o erro está em mim Que espero demais das pessoas Esse é um erro que a gente comete, né? Eu sou amigo do Amaury Mas ninguém garante que amanhã ou depois O Amaury não possa Me surpreender negativamente Eu tenho que estar pronto para entender Ele é um ser humano Ele é passível de erro Ele pode estar num momento de fragilidade Ele pode se deixar levar Por uma influência obsessiva E eu tenho que não ficar alimentando contra ele Mágoa, raiva Orar por ele A gente lamenta Porque quando um amigo Trai a nossa confiança Age de uma forma não esperada É claro que dói Ninguém vai ficar tranquilo e feliz com isso Mas a gente não pode entrar nessa vibração mais pesada De permitir que a decepção com o amigo Nos transforme em alguém Que vai ficar vibrando contra esse amigo Não é, Miranda? É um desafio Ao nosso nível é desafio Porque precisamos ainda desenvolver Os recursos para esse aprendizado Mas o mestre O modelo e guia é Jesus Amigo na terra Jesus é referência de amizade Para a humanidade Jesus não procurou a nossa amizade Ele foi nosso amigo Ele é nosso amigo Então é algo que a gente começa a trabalhar Raciocinando assim Estamos conversando Lemos o texto no programa O ouvinte está aí também Espero que esteja raciocinando Discordando até Mas buscando compreender Por que discorda E onde discorda? Não é? Olha Uma coisa é eu ser amigo de alguém E outra está na expectativa De que ele seja meu amigo Exatamente Porque quando eu Vejo no outro amigo Eu estou me dando a oportunidade De caminhar junto com alguém Agora o outro pode dizer Não estou afim E agir Então vai ficar uma coisa Meio que tristonha em nós Porque não houve receptividade Mas a vida segue Ele tem um direito Ninguém é obrigado a ser meu amigo Porque eu quero ser amiga de Agora é interessante Que nessa relação de amizade Não nos aproximemos do outro Elegendo como amigo Para nos atender pessoalmente Que é quando vem a frustração A mágoa E outras coisas mais E quando não vem nesse nível Ainda vem com resquício Daquilo que vivemos Até limparmos por dentro Compreender diferente E operarmos essa transformação Dói Então Como é que Jesus é conosco? Amigo de todos Mas ele não sofreu expectativa Em relação a ninguém Ah, mas Jesus já era espírito puro Fazia leitura da alma Raio-x do íntimo Sabia de tudo Ótimo Realmente tudo isso Mas por que já era assim? Porque ele conseguiu transcender Esse estado Que nós nos encontramos hoje ainda E para nós Fica o referencial Quando o outro se aproxima de nós Eu não sei qual é a expectativa dele É meu respeito Mas eu tenho que saber Que o irmão se dirige a mim É uma oportunidade De agir com ele De uma forma fraterna Se ele não vai corresponder Daqui a pouco Ele vai acordar também No Evangelho segundo o Espiritismo Capítulo 13 Item 7 Allan Kardec vai falar sobre Dar sem esperar retribuição Isso é um desafio para a gente Isso Porque normalmente Nós fazemos algo Então eu vou ajudar Ainda trazemos isso Eu vou ajudar o Amaury Mas esperando que o Amaury Reconheça Me ajuda Existe no íntimo Seja grato O interesse Seja grato E me retribua E eu acho que a primeira coisa Que De treinamento Nisso São A família É a família O primeiro treinamento Disso Por que? Na família Você tem os filhos Ou os netos E aí você Se dá Mas Eles crescem E Sofrem influências E mudam o seu rumo E muitas vezes Não nos procuram mais E aí a gente vê Quando você vai Numa casa De idosos Como várias vezes eu vou E aí você vê Os velhinhos Dizendo assim Ah O meu filho Nunca mais veio me ver Né É assim Então você Toma partido Você fica emocionado Com aquela situação Mas quem é aquele velhinho Quando não era velhinho Né Como Qual é a relação dele Com É O amor Ele Ele se doou E agora Como o Eduardo falou Ele está esperando O retorno Ah Para você viver bem Você não pode esperar Não ter expectativa De ninguém Você tem que fazer O que você tem que fazer Sentir-se feliz fazendo Exatamente E não esperar do próximo Aquilo que ele não pode te dar Eu falo sempre isso Com algumas pessoas Que me perguntam Sobre mãe Eu falo Gente Você tem uma expectativa Muito alta Porque você se doou Você foi sincero Mas você está esperando Dessa pessoa Aquilo que ela ainda Não pode te dar Porque ela não é madura Para isso Então você está sofrendo E ele está lá Numa boa Andando Olhando Porque ele não sente O que você sente Não fez aquele trabalho ainda Exatamente Então Para de sofrer Né Eu tenho uma amiga Que já era minha amiga De infância Tem a mesma idade Que eu E ela Antes de desencarnar Ela Tinha um dos filhos E ela estava Com uma mágoa Muito grande Por causa da Nora E aí O marido dela Dizia assim Vai lá Você que é espírita Conversa com ela E tal E a doença Você sabe Que o câncer É uma doença Que ela evolui De acordo Com o seu quadro Íntimo também Ou a gente Acelera o processo Ou você Retarda o processo E aí Eu fui visitar No trabalho dela Que ela era dona De uma empresa Aí ela falou Você aguarda um pouquinho Depois a gente conversa Não, tá bom Agardei Aí ela veio Aí eu olhei pra ela Assim Posso falar com você Pode, Amaury Pode falar O que que é Aí você olha No meu olho Aí eu olhei Ela olhou no meu olho E falou assim Terezinha Você vai morrer Ela Eu vou morrer Eu também Meu filho vai morrer Minha mulher Todo mundo vai morrer Agora a velocidade Da sua morte Para de sentir De ficar com raiva Mágoa Da sua nora Isso tá fazendo bem A você Ou a ela Ela nem sabe disso Deixa eles viverem São experiências Que ele tem que ter E você Tá magoada Tá triste Porque o seu filho Isso só vai te fazer mal Você tá fazendo Quimioterapia Isso é pra te ajudar A retardar O tumor Se você Tem mágoa Tem raiva Isso acelera O processo negativo Potencializa Aí Foi muito engraçado Assim na hora Você vai morrer Eu também Todo mundo vai E as pessoas Não estão preparadas Pra isso Olha Eu tive a oportunidade De conversar com uma amiga Na casa espírita E ela sofreu Enfrentou umas situações Pra lá Com uma determinada pessoa Especificamente Alguém que ela Tava sempre ali junto Querendo compartilhar Dividindo experiência Oportunidade e tal Aí no final das contas Ela me deu uma lição Porque ela falou assim Pois é Miranda Olha Todas as tarefas Que eu tentei De alguma forma desenvolver Ela retaliou Ela por trás Ela tentou Desestruturar Desorganizar Desmerecer E ficou uma situação De calúnia Com fofoca Com intriga Que a gente não sabe Mais o que é mentira E o que é verdade Mas você sabe Mesmo assim Eu gosto muito dela Olha Eu falei assim Mas é esse o trabalho Você não vai ser alienada Não vai deixar de identificar A conduta imatura Do outro Porque senão Você não faz o aprendizado Agora você tem que saber Que a conduta imatura Do outro Não pode inviabilizar Sua paz Aí ela disse Olha Sabe Compartilhei muita coisa E tal Mas ainda hoje Vem murmuros de intriga De fofoca De sabotagem Disso, aquilo Desmerecer Mas olha Mesmo assim Eu gosto tanto dela Eu falei Ô minha irmã Me ensina mais É isso mesmo Você falou uma coisa Que está na No trecho Que o Eduardo leu Né A gente aprende Com todo mundo E cada um Está no nível Né Eu certa vez Eu estava Parei o carro Num sinal E veio um garoto E já veio Já jogando água No vidro Para limpar Sujar Mais do que limpar É horrível Aí ele jogou E naquele momento Eu não tinha uma moeda Para dar Aí eu abri o vidro Falei assim Irmão Eu não tenho Uma moeda Para te dar Aí ele falou Você não tem problema não Se você me dá um sorriso Olha o que eu aprendi E aí aconteceu Uma outra situação Que eu fiz ao contrário Eu abri Você pode comprar Você não tem uma moeda Para você Mas eu posso te dar Um sorriso Aí eu dei o sorriso Ele sorriu também Pessoas que estão Num nível de miséria Né A gente que entrega A gente que entrega Alimento A noite No domingo A gente vê pessoas Dizer assim Não quero não Eu já recebi De um outro grupo Mas aquele ali Aquele lá Não receberam Solidariedade Porque na dor Nós somos solidários Né Agora quando a gente Está bem A gente esquece Né A gente passa a fazer Coisas Que não deveria Aprendizado É aprendizado Né Jesus não impôs nada A ninguém A ponto de Dizer para Pedro Você Quando o galo cantar Você Vai dizer que não me conhece E eu vou dizer Que não te conhece Não Vai E disse E ele puniu Pedro por isso? Não Ele esperou Ele amadurecer Foi o que você falou E ele amadureceu Amadureceu E a partir dele A igreja se formou E toda essa lição Não foi nem para expor A fragilidade de Pedro Mas para nos mostrar A nossa A nossa Aliás Os apóstolos Representam cada um de nós As suas fragilidades E você que está chegando agora Maria de Fátima Miranda Está ouvindo qual programa? Nós estamos conversando Não é? No Momento com Joana Seja bem-vindo O Homem Integral Capítulo 4 No último item O primeiro lugar E o homem indispensável E nós estamos no Lemos o terceiro parágrafo Vamos agora Dar continuidade No quarto parágrafo Joana diz o seguinte Por sua vez O triunfador Não se apercebe Que no degrau Deixado vago Já alguém Assoma Utilizando-se Dos mesmos Artifícios Ou mascarando-se As opções Abrem espaços Para todos Que criativos Propõem variações Do mesmo produto Novidades Ideias originais Renovação de mercado Joana aí Falando de economia E essa competição Ela usa a palavra competição Porque é cabível É a nível de mercado É a nível de comércio Mas de uma forma saudável Sem prejudicar o seu concorrente Para se dar bem E ele falir Tem espaço para todos Mas essa competição No sentido de que Eu vou promover a minha empresa Oferecendo um trabalho de qualidade Um atendimento diferenciado Produtos corretos Para que as pessoas Não sejam enganadas Com o produto falsificado Então é uma competição saudável Que no mundo regenerado Vai haver espaço Há espaço para todos Que no mundo regenerado Será cooperação Porque eu tenho certeza Que algum de vocês Já viveu a situação De procurar um produto Numa determinada loja E o vendedor dizer Olha, nós não temos Mas tal loja tem Isso Com certeza Isso é cooperação Tem uns que não fazem isso Às vezes você pergunta Não, não sei Sabe dizer onde eu encontro? Não, não sei É Ele jamais vai dizer Não, tá ali Meu colega ali da frente Deve ter Pois é Mas quando há uma relação De amizade Eles próprios Um indica o outro Ó, não tem aqui Vai lá Já teve casos Eu ia numa loja Falar assim Você tem tal produto? Ele falou Não, não tem Vê ali no colega Ali na frente Isso Aí eu vou no colega O colega Ih, rapaz, eu não tenho Vê no outro Mas eu tô vindo de lá Ele te indicou Então você vê Aí é bonito isso, né Um indicando o outro Eu não tenho Vê se o companheiro tem Já vi isso Sem essa preocupação De que não, não vou indicar Só ele dominar O que eu não vendo Eu também não vende O chaveiro Olha, eu não tô trabalhando Com essa chave Mas o colega Do Largo do Machado Está Teve uma senhorinha Que chegou a dar O nome da rua E o número da loja No centro da cidade E eu falei Obrigada Há esperança, né Com certeza Continua aqui, Joana De outra forma As personalidades conflituosas Arquitetando planos de segurança Apegam-se ao trabalho que realizam As empresas onde laboram Crendo-se indispensáveis Responsáveis pelo primeiro lugar Que conseguiram com sacrifício E transferem psicologicamente Para a sua entidade Somente se sentem felizes E compensadas Quando discutem o seu trabalho A sua execução A sua importância O lar A família O repouso As férias Se descolorem Porque não preenchem As falsas necessidades Do ego exacerbado Respiram o clima De preocupação do trabalho Em toda parte E vivem em função dele É uma atitude psicológica Perigosa, não é, Amaury? Porque eu vejo Relato de muitos jovens Que eu atendo Que dizem o seguinte Olha Meu pai é um homem Trabalhador A mãe também Tem acontecido muito isso Minha mãe trabalha muito Mas eu me sinto muito sozinho Quer dizer É o pai e a mãe Que se dedicam Que trabalham muito Para poderem ganhar O recurso financeiro necessário Para o bem-estar da família Mas acabam negligenciando Aos seus filhos As coisas mais simples, né? E isso tem um peso Muito forte Psicologicamente falando Para essas crianças E esses jovens É, porque De acordo com a idade Você tem O adolescente É mais introspectivo E aí tem uma família Em que os pais Não olham Só trabalham Só trabalham Só trabalham Quando crescem Vê o que acontece Aí quantos pais Eu já vi até na televisão Eu não sabia Que meu filho Estava envolvido nisso Porque a intimidade dele No quarto Não, não Eu preservo Lá em casa A coisa não é bem assim Meu filho tem 10 anos É claro que não vai aqui Uma crítica É Ao pai e a mãe Que estão nos ouvindo agora Ou nos acompanhando Pela internet Poxa, mas eu estou trabalhando Eu estou lutando Sim, nós reconhecemos isso A intenção do pai e da mãe É a melhor possível Sim Mas Essa inspiração Como a de ministrar Mas dentro do que Joana Coloca aqui O que os espíritos Falam de uma maneira geral A gente não pode esquecer Que o que o nosso filho Mais precisa É de nós Com certeza Ainda que tenhamos Menos recursos financeiros A nossa presença É fundamental Então a gente tem que tentar Equilibrar O trabalho do pai e da mãe Ou tentar de alguma forma A noite Ainda que cansado Chegar Dar uma atenção Conversar Perguntar como é que foi o dia Brincar um pouquinho Nem que seja meia horinha Porque é difícil Às vezes eu chego em casa Muito cansado Meu filho quer brincar Quer atenção E muitas vezes eu não dei Muitas vezes eu não dei Eu sei que é difícil Não estou aqui falando Algo que eu faço Mas a gente tem que refletir Que é a busca É a busca É a busca Ninguém está aqui Criticando lá pessoalmente Mesmo porque somos Parte dessa luta Exatamente Eu estou em uma filha De 36 anos E tenho um filho De 10 anos Então a diferença É muito grande O Eduardo conhece A Fabiana Mas o meu filho Precisa de atenção Então eu chego do trabalho Eu sento E aí Tudo bem Claro que a Isabela Faz um reforço Muito maior do que eu Trabalha também Mas isso é importante A gente é olhar É dizer É sentar Nem que seja 5 minutos É a qualidade Como é que foi o seu dia Por exemplo Ele está tendo aula Quando eu chego E aí Como é que foi a aula hoje Teve alguma coisa Ó pai Tem um inglês aqui Então eu vou te ajudar Aí ele acha Que eu sei muito inglês Então Aí eu ajudo Como eu sou biólogo Eu posso ajudá-lo Nas ciências Geografia que eu gosto muito História E a Isabela ajuda ele Em português E a gente faz um reforço Com matemática Mas eu tenho essa possibilidade E a Fabiana vai fazer a terapia E aí Ela faz a terapia Então a família toda Se ajudando É muito importante Você se doar Porque senão amanhã Eu vejo famílias Em que os pais Não é uma crítica É apenas uma observação Por favor Eu tenho amigos É como o Eduardo falou A gente observa Dentro dos lados dos outros Para aquilo que a gente Não quer no nosso E aí Ah eu não Tenho o hábito De dar uma palmada Eu não gosto Aquela coisa toda É E aí Aquela criancinha Vai virando um monstrinho Entendeu Esse monstrinho Que vai Te enfrentando É Né Botando a mão na cintura Com aquele tamaninho E vai te enfrentando Daí você ouve Do vizinho Ou da Da família Eu não gosto De sair E levar ela Para shopping Para nada Porque ela faz escândalo Porque nós permitimos Pois é São as nossas escolhas E eu me lembro Muito da minha mãe Que quando Eu já era Eu já tinha 16 17 anos E aí ela chegou Para mim E disse Quanto é que você tirou Na prova Aí eu falei Ah tirei Quatro E eu estudava Em escola pública Né Graças a Deus Porque as escolas Eram muito boas E É Então você estuda Tá bom Aí na outra Eu tirei zero Cheguei em casa Ela Enquanto você tirou Eu não tinha o hábito De mentir Falei Ah mãe Tirei zero Tá bom Aí quando eu entrei No quarto Para tirar a roupa Mamãe Vem com um psicólogo Acompanhado Dobrado Psicólogo Era de couro Engraçado Que na próxima nota Eu tirei oito E amava E amo Minha mãe Ela está na espiritualidade Sei que ela está Do outro lado Nos ajudando E amo Então não tem essa De uma palmadinha Não é espancar Claro Então para você Botar a pessoa Aquele que está Em crescimento Que está sob a sua Responsabilidade Lapidar Sim Tem que lapidar E os pais Hoje tem medo Dos filhos Lembrando que o pai Às vezes diz assim Olha Eu tenho que respeitar A privacidade Mas a perversidade Do mundo é invasiva É verdade Então você respeita A privacidade Do seu filho E a perversidade Vai invadir O caminho dele Exatamente Porque se fosse Para respeitar Essa privacidade Deus não precisaria De pai e mãe Reunir família na terra Jogaria um aqui Outro ali E deixava como o bichinho Exatamente Só para deixar claro O que a Mauri falou Que a gente sempre Tem que ser muito claro Somos totalmente contra Qualquer tipo de violência Contra as crianças Sim, claro Nós inclusive Sabemos que A educação antiga Não havia-se Uma intenção Enfim Negativa De tortura Mas era uma educação Violenta Nós sabemos que Os pais Às vezes exageravam Na forma de educar Batiam de uma forma Que machucava a criança É claro que Como a Mauri falou Isso não fez com que Meu pai não tenha Nenhuma mágoa Do meu avô Pelo contrário Tenha uma admiração E um respeito enorme Porque ele sabia O que muitas vezes merecia Mas nós discordamos Né Evoluímos Entendemos que Os tempos são outros Que a gente precisa Buscar a educação Pelo diálogo Pelo carinho Mas como a Mauri falou Às vezes uma palmadinha Para mostrar a criança Isso aí está errado Não pode fazer A gente tem que saber Diferenciar Apesar de sabermos Que muitos educadores Só em ouvirem Essa palavra palmadinha Já sentem um arrepio E nós entendemos E respeitamos O ideal é que tenhamos Autoridade moral Isso Para não necessitar Desses recursos O diálogo É fundamental Construir desde pequeno Um diálogo Com seu filho Por isso que Joana Fala que A gente vai voltar No programa Posterior Até nesse assunto Que é importante Dessa nossa Obsessão pelo trabalho E muitas vezes Negligenciando A família Ao lar Ok Então encerramos aí Maria de Fátima Miranda Agradecemos a Jesus Pedimos aos benfeitores Amigos Que auxiliem Cada um dos ouvintes Naquilo que é Realidade doméstica A realidade individual De cada um Junto a família A sociedade As dores Os valores A busca E o desejo De felicidade Então que a paz Aconteça Dentro de nós Porque Nós somos Importantes Para que ela Se materialize Por fora Muita paz Maria Muita paz Muita paz Aos nossos ouvintes Que a gente possa Guardar Essas reflexões Importantíssimas No programa de hoje Refletindo sobre A nossa Conduta Diante da vida Diante dos nossos Trabalhos Diante Sobretudo Da nossa família Dos nossos filhos Temos vivido tempos Muito difíceis Os nossos jovens Estão muito perdidos Então se você tem Uma criança em casa Dê mais atenção Mesmo que você Trabalhe muito Procure estar mais perto Porque o mundo Que nós vivemos Vai trazer Para essa criança Muitos desafios E se ela não tiver Preparada Se ela não tiver A amizade dos pais O carinho Ela vai ficar Muito mais vulnerável Muita paz a todos Até o próximo programa A Rádio Rio de Janeiro Apresentou Momentos com Joana de Ângeles Um encontro com as lições Da espiritualidade Produção e apresentação Maria de Fátima Miranda